O Primeiro Impacto está fazendo uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Arassatuba, Prudente e também Rio Preto. É uma forma de ajudar você, eleitor, a conhecer melhor cada proposta para decidir o seu voto. A entrevista terá duração de 15 minutos e, ao fim, o candidato terá mais um minuto para fazer as considerações finais. Os primeiros candidatos a serem entrevistados serão os de Presidente Prudente. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença dos representantes e todos confirmaram presença. E hoje eu recebo o candidato a prefeito de Presidente Prudente, Paulo Lima, do PSB. Paulo Lima, ele tem 61 anos, é empresário, engenheiro civil, diretor-geral do Hospital Regional e também foi retor da UNOeste, Universidade do Oeste Paulista em Prudente. É casado, tem três filhos, foi deputado federal por cinco mandatos entre 92 e 2011 e concorre agora à Prefeitura de Presidente Prudente pela segunda vez. Candidato, então a entrevista terá 15 minutos de duração. O senhor vai poder acompanhar no cronômetro que vai aparecer no cantinho superior da tela. Muito obrigado pela presença do senhor. O tempo começa a valer, então, a partir de agora. Candidato, por que o senhor decidiu, então, se candidatar à Prefeitura de Presidente Prudente? Olha, por amor à Presidente Prudente, fizemos uma aliança, Paulo Lima mais Fábio Sato, juntos para transformar a nossa cidade, avançar Presidente Prudente e criar oportunidades para todos. Desde 2007, Prudente estagnou, parou. Tivemos prefeito competente até 2007. Depois disso, o que nós vimos? A má gestão, a incompetência ou corrupção. Pessoas condenadas querendo voltar para o exercício do poder de Presidente Prudente. Esse é o fator principal. O que nós queremos é avançar para o Dente. Saúde pública, em primeiro lugar, educação pública com muita qualidade, transporte público, zeladoria, a construção de 5 mil casas populares em Presidente Prudente, já definidas pelo governo federal, já autorizadas pelo governo federal, um hospital federal para a nossa cidade, que precisamos de um novo hospital na nossa cidade, e outras transformações, como a melhoria da cidade e da criança, o Parque do Povo, o Balneário da Amizade, uma nova rodoviária para o Presidente Prudente. Em suma, tem muito a fazer. Estamos prontos para o trabalho. Uma aliança abençoada por Deus. É assim que será. O senhor falou sobre vários problemas que o Presidente Prudente tem. Já que o senhor mencionou o Parque do Povo, a gente sabe que em épocas de cheias, acaba lagando demais lá e uma obra é necessária no local. Tem algum projeto no seu plano de governo que pretende essa obra, essa execução dessa obra, para acabar com aquele problema? Sim. Participei da primeira etapa da construção, que foi realizada pelo prefeito Agrippino Lima, quando ele colocou a tubulação ármica. Naquele momento, o tempo de concentração era maior e a vazão menor. Inverteu. Então, nós precisamos buscar uma nova solução. Já conversei com o professor, engenheiro Renato Marino, que fez o mesmo projeto em São Bernardo do Campo. Iremos realizar em Prudente. Até o fim do nosso mandato, esse problema das enchentes será resolvido em Presidente Prudente. Candidato, mas e o custo para fazer isso? O Presidente Prudente tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse ano passou por alguns problemas financeiros, atraso de recursos, do CIOP, por exemplo, ficou sem receber. Mas como tirar dinheiro para executar essas obras? A boa gestão, gastar nas coisas certas e buscar um pouco mais de recursos, tanto no governo federal, no orçamento e extra-orçamentário, trazer esses recursos e, se necessário, algum financiamento específico. Algo que é o custo real da obra. Não vai ter superfaturamento, não tem malandragem, não tem roubalheira. Nós vamos fazer o que tem que ser feito em Prudente pelo custo real. E o orçamento de Prudente é alto. 1 bilhão e 200 reais e vamos injetar na economia de Prudente. Com a construção de 5 mil casas, mais o Hospital Federal e outras obras que iremos trazer, mais de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro injetado na construção das casas e na geração de mão de obra. Nós vamos expandir essa mão de obra dentro do presidente Prudente. Prudente vai voltar a crescer. Nós iremos fazer um choque de gestão. Prudente precisa ter um choque de gestão com quem é competente, com quem é empresário, com quem é gestor, com quem tem essa experiência fora da prefeitura. E não vive de salário político, de salário de política. Não pode. Nós temos que ter competência comprovada. A pessoa tem que ter a confiança da população nesses aspectos. O senhor fala sobre realização de obras, né? Ouvindo o senhor dizer, a gente imagina que é algo muito fácil. Mas na prática, a gente sabe que não é assim, né, candidato? Depende de recursos, depende de emendas, depende de vários aspectos para trazer recursos para a cidade. O senhor, por exemplo, no plano de governo, disse que vai construir um hospital federal e também duas... 5 mil casas. É, e 5 mil casas em um hospital da criança. Isso. Isso é uma intenção de fazer? Ou o senhor se compromete com o eleitor de que realmente isso vai acontecer? Vou fazer. Comigo não tem promessa. Eu aprendi com os meus pais o valor do trabalho e ser honesto. Agora, essas obras, 5 mil casas de um hospital federal, é recurso do orçamento. Comprometido com o ministro Márcio França e também com o vice-presidente da República, doutor Geraldo Alckmin, que foi governador quatro vezes no estado de São Paulo, que ama o presidente presidente, que ama o estado de São Paulo. E os outros recursos é a boa gestão. É não desperdiçar dinheiro, é não jogar dinheiro fora, como estão fazendo hoje. Na iluminação pública, no lixo, no transporte público, com mais de 30 milhões de subsídios. Em suma, estão jogando dinheiro fora. Esses recursos vão servir para a saúde pública, com qualidade, com situações de aumentar até 400 funcionários na área de saúde, numa cogestão com o governo federal. O que eu estou falando de, por exemplo, do programa de saúde familiar. Prudente tem 24, pode ter 61. É só buscar. Prudente tem duas UPAs, porque a UPA é a cada 50 mil habitantes. Podemos ter oito. Porque Prudente tem 225 mil habitantes e tem uma população flutuante que frequenta a presidente Prudente de 402 mil habitantes. Então nós podemos ampliar essa assistência, principalmente com remédio. Porque o remédio básico é barato, quando você compra no preço real. Então isso nós vamos realizar. Boas compras com aquisição positiva de recursos próprios. Nós não vamos desperdiçar e vamos gastar bem o dinheiro. O dinheiro tem que ser bem gerido. Tem que ter economia para poder investir no social. Prefeitura é investimento social. Prefeitura é atender bem a população da classe média e da classe baixa. É para quem precisa. e apoiar o comércio, apoiar a indústria, apoiar os profissionais liberais e empreendedores. E isso iremos fazer. Candidado, vamos falar um pouquinho sobre a sua aliança com o Fábio Sato? Porque na eleição passada vocês disputaram o cargo de prefeito, ele foi candidato, o senhor também foi. E na eleição passada o senhor chegou a fazer críticas públicas ao candidato a vice. Chegou a dizer que ele não era um bom gestor, que ele teria quebrado uma empresa. E aí de repente o senhor se une a ele. O que mudou nesse período? Mudou que nós, por amor ao presidente Prudente, num projeto comum de não roubar e não deixar roubar a prefeitura, presidente Prudente e o povo de Prudente, nós unimos os nossos esforços. A experiência com a inovação. Fábio Sato hoje é uma pessoa formada, preparada, empresário de sucesso, que está realizando ótima gestão na vida privada, particular, como empresário. E eu sempre fiz a minha vida além da parte política. Fui reitor da universidade, fui diretor-geral do atual HR, fui presidente da Prudenco, deputado federal por cinco vezes, eu fui presidente da Sociedade Rural Sudoeste Paulista, fiz quatro exposições de presidente Prudente, fui vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, eu exerci vários cargos dentro de Brasília, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, então eu tenho uma experiência ampla para buscar esses recursos, para fazer essa gestão e o Fábio Sato vamos trabalhar juntos. É a pessoa certa na hora certa. Nós estamos construindo um projeto para presidente Prudente baseado, não roubar e não deixar roubar, um planejamento, plano de governo, vamos executar e trabalhar juntos por Prudente, unidos por presidente Prudente, pelas famílias da nossa cidade. Pode confiar, deem uma oportunidade para o Paulo Lima mais o Fábio Sato. Nós precisamos de uma oportunidade de trabalho para poder realizar esses projetos. São projetos viáveis que nós vamos concretizar, limpar a prefeitura, voltar o caixa a crescer, ter superávit e não jogar dinheiro fora. Nós temos a ordem é trabalho, trabalho, trabalho com competência e realizações. E como o senhor pretende manter, por exemplo, a sua equipe de governo? São pessoas, já tem uma decisão de quem vai assumir tais cargos, o senhor ainda está analisando isso. Justamente, já que o senhor pretende reduzir custos, o senhor pretende organizar, como o senhor diz, a prefeitura, o senhor tem que ter uma equipe. Já existem nomes para essa equipe, caso o senhor seja eleito? Não. Primeiro é ganhar a prefeitura, tem que ganhar a prefeitura. O povo tem que acreditar, com a graça de Deus, votar no Paulo Lima mais o Fábio Sato e nos nossos vereadores, das nossas coligações. Nós temos vários vereadores importantes para a nossa gestão. Agora, como que nós vamos fazer? É num momento apropriado. Então, mas o senhor tem algum... O único que eu poderia falar aqui é o secretário de Finanças, Oswaldo Gava. Foi o melhor secretário de Finanças de Prudente na gestão do melhor prefeito, Agripino Lima, de presidente Prudente. Mas o senhor tem algum compromisso de ajeitar funções públicas de cargo? Como que o senhor está lidando com isso? A gente sabe que isso existe, candidato. Rodolfo, comigo não tem cabide de emprego. Nunca teve. Eu não coloco família. Governo não tem família. Governo não tem amigos, os melhores amigos, para pactuar interesses e excusos. Comigo é transparência, é trabalho, é dedicação. Quem trabalha comigo, nas minhas empresas, ou onde eu já trabalhei, como em Brasília, sabe que eu sou muito transparente, muito claro. Eu sou direto. Sim, sim, não, não. Uma coisa é disputar a eleição. A outra coisa é administrar a prefeitura. Não tem cabide de emprego, não tem cargos prometidos para ninguém, para nenhum partido. O interesse é, presidente Prudente, gestão, choque de gestão por presidente Prudente. E nós vamos arrumar a casa, sim. Nós vamos fazer Prudente crescer, desenvolver, avançar com inovação, gerar oportunidades para todos, qualificar a nossa vida em todos os segmentos de serviços públicos sociais. Isso vamos fazer. O que o senhor mencionou sobre as suas empresas, inclusive, é importante ressaltar, porque tem nos bastidores, em Presidente Prudente, várias pessoas comentando, inclusive em outras oportunidades, em debates, o senhor tem sido acusado de ter praticado assédio moral dentro das suas empresas. E o que de fato aconteceu? Olha, graças a Deus, eu tenho uma família, tenho três filhos, e sempre fui do trabalho e da verdade. Isso é uma grande mentira. O condenado que esteve aqui esses dias, ele falou isso, o condenado. Só que ele, além de ser condenado por corrupção, por roubo e com mandato de prisão, só não foi preso porque está com um agravo no TJ, ele falou isso. Então, o meu desafio, condenado, o desafio é o seguinte, você prova que é verdade, eu desisto da minha candidatura. Agora, se for mentira, faz um favor, vai embora de prudente. O prefeito Agrippino Lima já mandou você embora e você sabe por quê. Vai embora de prudente. Candidato, o senhor falou durante o seu plano de governo também que o senhor pretende doar o seu salário. O senhor abre mão, de fato, do seu salário de prefeito caso o senhor seja eleito? Claro, Deus me deu muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso para mim e para os meus filhos. Deus abençoa o meu pai, a minha mãe, a minha família, meus irmãos, os meus sobrinhos. É o momento de doação, porque política é servir. Política é doação, não é interesse pessoal ou de grupos. Eu estou indo para trabalhar, mas eu vou doar o meu salário para as famílias pobres, carentes. eu vou doar o meu salário para as entidades sociais, para quem precisa realmente, efetivamente, de um apoio, de uma ajuda. É assim que eu vou. Meu pai fez isso e eu quero fazer, igual porque ele pediu para mim. O meu pai pediu isso para mim e eu estou fazendo a vontade dele. Gostaria de abordar com o senhor a questão do mercado de trabalho, porque prudente é uma referência regional ali no Oeste Paulista, tanto na parte de saúde, de geração de empregos, de turismo, de lazer, só que é muito próxima inclusive a Mato Grosso do Sul e existe aquela guerra fiscal entre os estados. Em alguns anos atrás, prudente perdeu algumas indústrias por causa dessa guerra fiscal que as pessoas migraram para cidades como Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Como enfrentar isso de frente para incentivar que as pessoas realmente se instalem em presidente prudente? Excelente pergunta, Rodolfo. Nós temos no governo federal dois ministros. O ministro Geraldo Alckmin é o ministro do desenvolvimento econômico e industrial. O ministro Márcio França é o ministro do empreendedorismo pequenas e microempresas. Então nós vamos trazer recursos, nós vamos trazer políticas econômicas do governo federal somada com o nosso projeto. Nós temos um projeto, além de gerar empregos, trazer indústrias com seção diária, com terraplanagem, com apoio inicial no que for necessário junto à questão tributária. Nós vamos buscar solução, sim. Nós queremos trazer... Prudente tem mais de 30 mil MEIs, micro e pequenas empresas. Vamos trazer apoio para todos. O prudentino, ele tem o caráter, o perfil de empreendedor. As pessoas gostam de trabalhar. E nós vamos somar esse esforço com pessoas que conhecem essa área. Junto à Associação Comercial, junto à Fiesp, junto ao comércio varejista. Nós vamos fazer um trabalho conjunto planejado. E vamos criar condições e oportunidades para todos. Recursos nós vamos ter. O que as pessoas precisam é de oportunidade. Rapidinho, só antes de encerrar. Transporte Público, o senhor mencionou de dar passe livre aos estudantes. Como vai ser isso? Não, eu falei, aos domingos nós vamos ter passe livre para melhorar a autoestima e valorizar o cidadão prudentino, as famílias prudentinas. Poderá visitar o pai, o avô, o tio, o primo, os amigos, a família toda. No domingo, nós vamos pôr o transporte público a serviço da comunidade, a serviço da população. E para estudantes da rede pública de educação, será gratuito. Para os estudantes, as crianças, os jovens da rede pública terão passe escolar. Terminou o tempo do senhor, candidato. Eu agradeço a sua entrevista, mas agora, conforme a gente combinou com todos os candidatos, o senhor agora vai ter um minuto para fazer as suas considerações finais. Lembrando que, de acordo com a justiça eleitoral, não é permitido o pedido de votos, tá bom? Então, o tempo do senhor vai começar a contar ali há um minutinho na tela. Fique à vontade, o senhor tem um minuto também para falar com os seus eleitores. Você que está nos ouvindo, Eu peço uma oportunidade ao 40. O nosso número, Paulo Lima mais Fábio Sato, é 40. 40 anos de desenvolvimento, progresso e de avanço em quatro anos de governo. Nós vamos realizar muito. Obras, geração de emprego, apoio total à indústria, ao comércio, prioridade na educação pública, saúde pública, transporte público, zeladoria. Nós temos um projeto de governo, um plano que iremos implantar na nossa cidade. A confiança é total. Paulo Lima e Fábio Jatos, juntos por presidente prudente. É uma aliança que realizamos com amor e fé dentro de presidente prudente. Para você, prudentino, para você, morador, confie, vem conosco, se embora, prudente. O senhor tem 10 segundos. quero deixar aqui meu abraço a toda a população de prudente, quero deixar aqui meu saudoso, as minhas saudades ao meu pai, minha mãe, Agrippino e Dona Ana e a minha família. Muito obrigado. E a minha família. Ok, muito obrigado pela sua entrevista. Valeu pela sua participação aqui no Primeiro Impacto. E amanhã, seguindo a ordem do sorteio, o entrevistado será Newton Miranda, do PDT. Na quinta-feira, Josué Alves, do PSOL. Na sexta-feira, dia 30, Ed Thomas, do MDB. E na segunda-feira, dia 2, Dr. Mauro Martins, do Partido Novo. O candidato Tupan, do Republicanos, foi entrevistado ontem. Já as entrevistas com os candidatos a prefeito de Arassatuba começam no dia 4 de setembro e as de Rio Preto, no dia 11 de setembro.